Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje eu quero dar para você uma verdadeira aula sobre Santa Ceia do Senhor. Eu quero te apresentar aqui 10 perguntas que mais me fazem quando o assunto é a Santa Ceia. Então fica comigo até o final desse vídeo, que você hoje vai aprender muita coisa sobre esse assunto. Mas antes, eu só te peço uma coisa. Deixa o seu gostei para me ajudar, quando você deixa o seu gostei, você me ajuda a fortalecer o canal. Mostra para mim que os conteúdos estão sendo bons conteúdos, conteúdos relevantes e que estão abençoando a sua vida. E se você gosta desse tipo de assunto, de aprender mais sobre a palavra, de crescer no seu conhecimento bíblico, se inscreva no canal, não fique de fora, para que você possa sempre ser notificado pelo próprio YouTube, em primeira mão, sobre os vídeos que saírem por aqui. E se você lembrou de alguém que tem dúvidas sobre esse assunto da Santa Ceia, já pega esse vídeo e compartilha com ele, para que ele também possa assistir junto com você e aprender sobre esse assunto tão importante, apresentado a nós, pela palavra de Deus. Então, sem mais demoras, vamos aprender sobre a Santa Ceia do Senhor. E a primeira pergunta que sempre me fazem sobre a Santa Ceia. Talis, o que é a Santa Ceia? A Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, ou ainda a Mesa do Senhor, é uma das ordenanças deixadas por Jesus à sua igreja, para que nós possamos nos recordar da sua morte sacrificial em nosso lugar. E ainda, a Santa Ceia é apresentada na Bíblia como uma celebração. Então, celebramos porque lembramos do que Jesus foi, do que Ele fez em nosso favor e do que Ele representa para nós. E a Santa Ceia, ela está registrada nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10 e no capítulo de número 11, onde Paulo vai explicar mais detalhadamente a maneira correta de ministrarmos a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia é uma ordenança para nos lembrarmos de tudo aquilo que Jesus fez por nós e nos alegrarmos com isso. E a segunda pergunta que sempre me fazem quando o assunto é Santa Ceia do Senhor. Quando foi instituída a Santa Ceia do Senhor? Pergunta muito interessante. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, vai nos dizer que a Santa Ceia foi instituída na noite em que Jesus foi traído. Só que essa expressão, na noite em que Jesus foi traído, é muito ampla e nós queremos algo mais específico. E aí, nós vamos ter que recorrer aos evangelhos. E nos evangelhos, mais especificamente, em Mateus, capítulo 26, versículo 26, vai nos dizer que enquanto comiam... Ora, enquanto comiam o quê? Enquanto comiam a refeição da Páscoa. Lembre-se que quando Jesus foi traído, antes dele ser traído, na verdade, eles estavam tendo a refeição da Páscoa. E Marcos vai dizer em Marcos, capítulo 14, versículo 22, que comendo eles... Note que Mateus falou, enquanto comiam... E Marcos, comendo eles, Jesus toma o pão, toma o cálice, dá graças e distribui aos seus discípulos, dando todas as instruções a respeito do que significava a Ceia do Senhor. Então, a Ceia do Senhor foi instituída na noite em que Jesus foi traído por Judas Iscariotes, mais especificamente, enquanto comiam a refeição da Páscoa. Terceira pergunta, muito interessante, sobre a Santa Ceia que muita gente me faz. Quais são os elementos da Ceia do Senhor? O que deve fazer parte dessa celebração chamada Santa Ceia? Bem, e o relato dos evangelhos, como eu disse, Mateus, Marcos e Lucas, E Paulo também, em 1 Coríntios, vai nos dizer que os elementos da Santa Ceia são dois, o pão e o vinho. Pão e vinho são os dois elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Com estes dois elementos, Jesus institui a Santa Ceia do Senhor para os seus discípulos e, consequentemente, para a igreja que se seguiria. E é bom frisar aqui que Jesus lançou mão de dois elementos muito fáceis de se encontrar no dia a dia. Pão e vinho. Jesus fez isso para não tornar a celebração da Santa Ceia algo complexo ou difícil demais de se celebrar. Então, pão e vinho são os dois elementos que fazem parte dessa celebração, dessa comemoração pela nossa salvação chamada de Santa Ceia do Senhor. Quarta pergunta, que muita gente já me fez e ainda me faz, e é uma pergunta muito interessante, por isso fica ligado aí, é a seguinte, o que significa a Ceia do Senhor? Que significado ela tem ou que significado a Santa Ceia passa para nós quando a celebramos? E a resposta a essa pergunta é, a Santa Ceia, ela significa o novo pacto que Deus fez com o homem. Pão e vinho são símbolos da nova aliança de Deus instituída conosco. É bom lembrarmos que Deus já havia feito um pacto com o povo de Israel. Você se lembra? Isso está em Êxodo, capítulo 24, versículo 6 a 8. Vamos ver esse texto? Olha que interessante. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, o sangue dos sacrifícios que eles haviam oferecido a Deus. E a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do conserto, o livro do pacto, e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então, tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo. E disse, Eis aqui o sangue do conserto, do pacto, da aliança, do acordo, que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras. Entretanto, nós sabemos pela trajetória do povo de Israel e pelo Antigo Testamento, que o povo de Israel não permaneceu na aliança de Deus. pecaram e invalidaram o pacto deles com o próprio Deus. Então, Deus institui uma nova aliança, um novo acordo, faz um novo pacto conosco. Agora, não através de Moisés e de sangue de animais, mas agora através de Jesus e de seu precioso sangue. Portanto, esse é o significado da ceia do Senhor. Ela é o símbolo da nova aliança que Deus estabeleceu conosco com a sua igreja. E vamos para a pergunta de número 5. Olha essa pergunta que interessante. Como entender a Santa Ceia? Essa pergunta é muito interessante. Eu tenho certeza que você, alguma vez, durante a sua caminhada cristã, já deve ter se perguntado a respeito disso. Como que eu entendo os elementos da ceia? O pão e o cálice, o suco de uva que nós usamos na Santa Ceia. Eles continuam, após a consagração, sendo apenas pão e suco? Ou eles, milagrosamente, se transformam no corpo de Cristo? Olha só. Durante toda a história, sempre teve debates a respeito deste assunto. E eu quero apresentar para você aqui, pelo menos, quatro dessas interpretações a respeito dos elementos da ceia do Senhor. E a primeira delas é a chamada transubstanciação. É ensinada pelo catolicismo romano. Eles ensinam que os elementos da ceia, no momento da oração e da consagração, quando o sacerdote profere as palavras Então, aquele pão e aquele cálice se transformam no verdadeiro corpo e no verdadeiro sangue de Jesus. Literalmente. Essa é a primeira interpretação. Segunda interpretação é a chamada consubstanciação. É ensinada pelos luteranos. Eles ensinam, diferentemente dos católicos, que o pão e o vinho continuam sendo pão e vinho. Entretanto, Jesus está presente dentro daqueles elementos. A substância de Jesus está dentro do pão e está dentro do suco. De modo que, quando você come o pão e quando você toma o suco de uva, você está realmente se alimentando da substância de Jesus. Terceira interpretação que surgiu no decorrer da história sobre a compreensão dos elementos da ceia do Senhor. É a chamada meio de graça, ensinada pelos presbiterianos. Ao contrário dos católicos e ao contrário dos luteranos, os presbiterianos afirmam que o pão continua sendo pão e o suco continua sendo suco. Entretanto, o diferencial deles é ensinar que Jesus está presente espiritualmente no pão e está presente espiritualmente no vinho. De modo que, quando ingerimos o pão e quando tomamos o cálice, estamos nos alimentando de forma espiritual do próprio Jesus. Essa é a interpretação dos presbiterianos. E a última interpretação, a quarta, que é a chamada memorial. Essa interpretação de como entender os elementos da ceia do Senhor e essa interpretação que eu apoio, que eu acho ser a mais bíblica, ensina que o pão, após a oração de consagração, continua sendo pão e o suco continua sendo suco. O papel deles, a partir da oração, é que agora simbolizam, representam o corpo de Jesus que foi moído na cruz por nós e o sangue dele que foi derramado por nós na cruz. De modo que, quando nos alimentamos do pão, estamos realmente ingerindo o simples pão. E quando tomamos o cálice, estamos ingerindo o simples suco de uva. Mas que, a partir da oração, passa a simbolizar e a representar o sacrifício de Jesus por nós. É por isso que Jesus disse, fazer isto em memória de mim. E a pergunta de número 6, que sempre me fazem a respeito da Santa Ceia, como celebrar a Santa Ceia do Senhor? Qual a atitude correta para se celebrar esse momento tão maravilhoso e único na vida cristã? E eu quero aqui usar o texto de Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 34, que é o texto clássico sobre Santa Ceia, para te mostrar aqui qual deve ser a nossa atitude correta na celebração da Ceia do Senhor. Vamos lá, então? Nesse texto, Paulo vai nos mostrar quatro coisas. Primeira delas, que nós devemos, no momento da celebração da Ceia, olhar para trás. Todas as vezes que comer-lhes este pão e beber-lhes este cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, quando celebramos a Ceia, olhamos para trás em retrospectiva, e contemplamos Jesus na cruz, o sacrifício dEle por nós, toda a dor que Ele enfrentou em nosso lugar, como nosso substituto, representante, e como nosso fiador. Mas não apenas isso, quando celebramos a Ceia, olhamos para a frente, olhamos para o futuro, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Olhamos em retrospectiva, para a cruz de Cristo, o sacrifício dEle por nós, e olhamos para a frente, para a sua gloriosa vinda para nos buscar. Terceira atitude correta, olhamos para trás, olhamos para a frente, e também olhamos para dentro de nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma deste pão, e beba deste cálice. Paulo nos chama aqui a uma introspecção, a analisarmos a nossa vida, se a nossa vida tem estado dentro da vontade de Deus, como está o nosso coração naquele momento, se o nosso coração está santificado, ou tem guardado pecados contra o Senhor, ou se o nosso coração tem sido reservatório de mágoa contra os nossos irmãos. Então, o momento da Ceia, é o momento de olharmos para trás, adiante, mas também para dentro de nós, e analisarmos a nossa vida naquele importante momento. E a quarta atitude correta na celebração da Ceia do Senhor, olhar ao redor para os nossos irmãos. Quando celebrarmos a Ceia, diz Paulo, devemos esperar uns pelos outros. Você não apenas olha para trás, não apenas olha adiante, não apenas olha para dentro de si, mas também olha ao seu redor, para os seus irmãos. É uma incoerência você celebrar a Ceia do Senhor, que é um ato de amor, e traz à nossa memória o amor de Jesus por nós, guardando mágoas no coração, guardando ódio no coração, guardando rancor no coração pelos seus irmãos. E é por isso que no momento da Santa Ceia, é o momento de nós olharmos ao redor, vermos algum irmão que está chateado conosco, irmos lá nos consertar com ele, ou lembrarmos de alguém que nos fez algo, e liberarmos perdão naquele momento, para participarmos da Ceia do Senhor, com o coração sincero, e com o coração limpo, de todo ranço, toda amargura e toda tristeza. Então essa é a atitude correta, segundo Paulo, de celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. E a sétima pergunta que eu quero responder para você, que é a seguinte, qual deve ser a frequência de celebração da Ceia do Senhor? Já me perguntaram isso muitas vezes, Tales, a Santa Ceia deve ser em todo culto, a Santa Ceia deve ser mensal, a Santa Ceia deve ser anual, e deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia não nos dá esse ensinamento. Na verdade, Atos capítulo 2, versículo 42, e Atos capítulo 20, versículo 7, vai nos mostrar que a igreja primitiva no seu início, ela tinha por costume celebrar a Ceia do Senhor todas as vezes que eles se reuniam, isto é, todo o primeiro dia da semana, todo domingo. Entretanto, isso mudou durante a história, isso não é um padrão para nós. Há igrejas que celebram mensalmente, como a igreja que eu faço parte, e há igrejas que celebram também anualmente, toda a Páscoa, no dia da Páscoa, eles fazem a Santa Ceia do Senhor. E não há problema nenhum nisso, porque Paulo fala em 1 Coríntios 11, versículo 26, todas as vezes que celebrar-lhe, sem dar um dia específico, ou uma data regular para se celebrar a Ceia do Senhor. Ok? Então a Bíblia não entra nesse tipo de detalhe, e fica a cargo de cada denominação, decidir a melhor frequência para a celebração dessa importante festa cristã, que é a Santa Ceia do Senhor. E a oitava pergunta, que me fazem muito a respeito da Santa Ceia, o que significa participar indignamente da Ceia do Senhor? E para te responder isso, eu vou ter que ler 1 Coríntios 11, alguns versículos que estão destacados ali, para que a gente possa compreender essa questão. Os versículos 27 a 29 dizem assim, Então, segundo Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 11, quando participamos da Ceia do Senhor de forma indigna, nos tornamos culpados do corpo e do sangue do Senhor. E no versículo 29, ele diz que nós, quando comemos indignamente, bebemos indignamente, nós comemos e bebemos para a nossa própria condenação. Mas a pergunta que fica é, o que significa participar da Ceia de forma indigna? E já surgiram diversas interpretações a esse respeito, mas eu quero destacar duas que fazem muito sentido à luz do texto, sobre o significado dessa palavra indignamente. A primeira delas é a palavra que Paulo usa, discernir. Há pessoas que participam da Ceia sem compreender a sacralidade daquele momento, sem compreender a devoção que se deve àquele momento, o quão especial é aquele momento, e participam como se estivessem tomando um café da manhã ou participando de qualquer outra refeição durante o dia. Mas a Santa Ceia é algo sagrado, é um momento de recordação e celebração pela morte do Senhor. Então devemos ter discernimento daquele momento, de como está a nossa vida naquele momento, e do que Jesus fez para nós, para podermos participar da Santa Ceia. E a segunda informação, a segunda resposta sobre essa pergunta, que eu gostaria de dar para vocês aqui, é o que Paulo diz no versículo 28, quando ele diz assim, Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A Santa Ceia requer de nós um autoexame, uma introspecção, para ver como está a nossa vida, se não temos no nosso coração pecados não confessados, se não temos no nosso coração ódio pelos nossos irmãos, porque a Santa Ceia é um símbolo do amor de Jesus por nós. Então o nosso coração também deve estar transbordando de amor pelos irmãos durante a celebração da Santa Ceia. Então comer e beber indignamente, é comer e beber sem discernir a sacralidade daquele momento, e a importância daquele momento, e também participar da Ceia do Senhor, com uma vida em rebeldia contra o Senhor, e com o coração distante da vontade de Deus. Pergunta de número 9, Quem deve participar da Santa Ceia do Senhor? Em todos os relatos bíblicos do Novo Testamento sobre a Santa Ceia do Senhor, quem participa da Santa Ceia são os salvos, são os crentes, é a igreja do Senhor. Não faz sentido ministrar a ceia para quem não professa a mesma fé que nós, tendo em vista que eles não compreendem a importância do sacrifício de Jesus, e o que Jesus fez em favor da humanidade. Então a Santa Ceia é reservada para aqueles crentes que professaram a fé em Jesus, e claro, que passaram pelas águas do batismo, tendo em vista que o batismo é uma profissão pública de fé, tendo em vista que o batismo é a demonstração da seriedade da nossa confissão cristã, e a seriedade do nosso compromisso com Cristo. É por isso que a Santa Ceia é ministrada para crentes, e para crentes que foram batizados. Esses, sim, devem participar da Santa Ceia do Senhor e desse importante momento. E a décima e última pergunta dessa nossa aula sobre a Santa Ceia do Senhor, por que as crianças não podem participar da Santa Ceia do Senhor? E a resposta é muito simples, elas ainda não possuem a compreensão da importância daquele momento e do que Jesus fez em favor delas. No geral, as crianças ainda, como ensina a própria palavra de Deus, não têm muita compreensão entre o certo e o errado, entre seus pecados, entre arrependimento, entre a importância do sacrifício de Cristo, do que Ele fez em lugar delas e de todas as demais pessoas. Então, sem essa compreensão e sem discernir o que significa aquele momento, é adequado que as crianças, enquanto não alcancem uma certa maturidade e compreensão da mensagem do Evangelho, não participem da Santa Ceia do Senhor, ok? É adequado e aconselhável que as crianças não participem por causa da falta da compreensão delas, da sublimidade nesse momento. Esse momento, como nós já falamos aqui, deve ser reservado a crentes que professaram publicamente a sua fé em Jesus e fizeram isso através do batismo, já estão integrados na membresia da igreja. Então, essa foi a nossa décima pergunta, e com essa décima pergunta, nós fechamos essa nossa aula sobre a Santa Ceia do Senhor. E eu espero de coração que você tenha compreendido todas as respostas às perguntas que me foram feitas. Eu sei que há muito mais perguntas, e se ficou alguma sem responder, deixa aqui para mim nos comentários, que eu vou ter o prazer de responder ou de fazer um próximo vídeo esclarecendo sobre isso. Se você gostou desse vídeo, gostou das respostas, gostou dessa aula sobre a Santa Ceia, deixa o seu gostei aqui no vídeo, para você mostrar para mim que você gostou desse conteúdo, e para me motivar a continuar fazendo esse tipo de vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com aqueles que também têm dúvidas a respeito da Santa Ceia do Senhor. Então, eu vou ficando por aqui, Deus abençoe sua vida, foi muito bom ter você por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau!